Tentativa de homicídio próximo à colônia de pescadores do Pina. Dois rapazes foram baleados em um beco, conhecido pela polícia como local de venda e consumo de drogas. Acompanhe aí. Kelson Bruno Ferreira, de 19 anos, foi baleado na coxa. O amigo dele, Gutenberg Vasconcelos Moraes Viana, de 26, foi atingido por cinco tiros. Os dois foram socorridos para o Hospital da Restauração. Os jovens foram baleados por volta das oito da noite de ontem, nas proximidades da colônia dos pescadores do bairro de Brasília Teimosa, que fica na zona sul do Recife. De acordo com testemunhas, eles estavam num beco, que é conhecido pela polícia como ponto de venda e consumo de drogas, quando dois homens chegaram ao local e começaram a efetuar os disparos. Os dois se encontravam lá no local onde foi alvejado, que é um local de tráfico de drogas ali, um beco, e quando dois elementos da comunidade também surgiram e já efetuaram vários disparos. Teve mais disparos na pessoa de Bergen e um disparo que pegou na coxa do Kelson. Bergen, ele está aqui já sendo cirurgiado no exato momento, a situação dele é grave. E também tem uma ficha criminal, o mesmo está na rua há pouco tempo, saiu do sistema prisional, faz pouco tempo que se encontra na rua. E o Kelson segura informações prestadas pela própria irmã do mesmo, a mãe, o mesmo é o usuário de drogas. O sargento Emilton Diniz acredita na possibilidade de o motivo do crime estar relacionado ao tráfico de drogas. Tudo caracteriza que é uma briga de tráfico lá na área de uma gangue contra a outra, traficantes contra traficantes. E está gerando exatamente esses tentativos de homicídio e homicídios que houve hoje na área. O Kelson, ele falou que conhece os elementos que fizeram os disparos, que o mesmo são da própria comunidade. E de acordo com a assessoria de imprensa do HR, Kélcio Bruno Ferreira, de 19 anos, passou por cirurgia e está na sala de recuperação. O estado de saúde dele é estável, só que não tem previsão de alta ainda. Moraes Vieira Gonçalves e Gutenberg Vasconcelos Moraes Viana, de 26 anos, está internado aguardando a cirurgia. O estado dele de saúde é estável. Moraes Vieira Gonçalves e Gutenberg Vasconcelos Moraes Viana, de 26 anos, está internado aguardando a cirurgia.